Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, a paz do Senhor, povo lindo de Deus. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Aqui está o meu varão. Oi, oi gente. Amém, glória a Deus. E estamos aqui, gente, tentando gravar esse vídeo para vocês. Confesso que está bem difícil aqui para gravar, pois é complicado, né, por conta das crianças. Graças a Deus, Ju e Larissa foram dormir e Laura está aqui, porque como vocês sabem, sempre aí só vai dormir quando a gente for, né Douglas? É. Então, mas mesmo assim, vamos gravar sim para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje, gente, vou relatar, né, um pouco da nossa experiência, né, depois que voltamos, né, para a casa do Senhor. Estou recebendo muitas mensagens, né, vocês me perguntando lá no meu direct, no Instagram, me perguntando Marisa, conta para nós como foi que você se voltou para o Senhor, como foi que a sua família também se voltou. Então, hoje vou explicar um pouco para vocês, para que vocês possam entender, né, relatar aí essa nova fase que a gente estamos vivendo de nossa vida. Eu vou logo deixar aqui que é a melhor experiência que nós estamos vivendo em nossas vidas, essa nova fase maravilhosa. E é isso, gente. Já peço, antes de começar o vídeo, para vocês aí deixar o teu joinha, para fortalecer o canal, se inscreve quem não for inscrito. Vim fazer aqui parte da nossa família, para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, bora a gente começar mais um vídeo. E vou começar a dizer, vou resumir para o vídeo também não ficar muito longo, tá bom? Então, aqui vai ser o resumo da nossa experiência, da nossa volta para o Senhor, né? Eu não vou dizer assim que eu aceitei Jesus, porque a gente costuma dizer que a gente que aceitou Jesus. Mas eu entendo que a gente não aceitou Jesus, ele que nos aceitou, né, gente? Ele que nos chamou a gente de volta. Então, a gente já era evangélico, eu e meu esposo e minha família também já eram evangélicos, porém, estava afastado do caminho do Senhor, né? A gente passou muito tempo na igreja e, por motivos pessoais, acabou, se afastamos. Então, a gente deu, como eu posso dizer assim, deu uma volta no mundo, né? Conhecemos as coisas do mundo, né? Praticamos coisas do mundo, né? Às vezes, é necessário a gente, Deus, dar essa volta no mundo com a gente, para a gente conhecer o mundo, né? Então, passei um bom tempo, né, afastada do caminho do Senhor, como aquele filho pródigo, né? Então, passei muito tempo afastada de meu esposo, mas eu vou dizer a vocês que nunca deixei de ir para a casa do Senhor. Eu, mesmo no mundo, eu sempre ia buscar o Senhor, não era, Nola? Verdade. Sempre ia para a igreja, com a minha mãe, com a minha irmã, sempre ia para o Senhor, porque a gente tem que ser grato a Deus, né? Eu sempre fui grata a Deus pela minha vida, a vida da minha família, sempre, gente. Então, eu sempre ia para a igreja, visitava, agradecia. E, mas, eu confesso para vocês que chegou um tempo que eu estava cansada, sabe? Eu era feliz, tudinho, mas aquela vida ali, para mim, já não estava mais como era antes. Então, eu estava sentindo um vazio de alguma coisa que eu não entendia o que era aquele vazio. Então, abriu aqui perto da minha casa, abriu uma congregação e eu comecei a ir com as minhas filhas. Minha esposa não tem muito tempo, como vocês sabem, trabalha bastante, mas eu sempre ia com as minhas filhas. Então, eu comecei a frequentar essa igreja. Aí, o pastor sempre me fazia um convite e eu dizia, hoje não. Aí, ele fazia o convite e eu dizia, hoje não. Chegou um dia, né, que veio um pastor de fora, certo? E ele ali, Deus usou este pastor e falou coisas que só eu e Deus sabia, sabe? Só eu e Deus sabia da minha história, do que eu estava a passar. Então, aquele pastor começou a falar. Então, eu já tinha conversado com Deus e eu disse, Jesus, se for para mim voltar, fala assim, assim, né? E quando eu cheguei, eu estava só pedindo uma confirmação, porque eu já queria voltar, gente. Confesso que eu já queria voltar para os caminhos do Senhor de novamente, porque é bom estar na casa do Senhor. É a fartura de alegria. Então, eu já estava já querendo voltar novamente. E eu estava conversando com o meu pai, que é Jesus Cristo. Então, ali, ele fez o convite, aquele pastor usado tremendamente por Deus. Ai, gente, eu não aguentei, me contei as lágrimas e voltei. Essa igreja que Deus trouxe para cá só foi, minha gente, para me aceitar Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, essa congregação hoje não tem mais, né? Porque Deus faz como Ele quer. Hoje eu estou em outra congregação, juntamente com a minha família. E comecei, como diz o esvaso dele, não o escevo dele, comecei a cavar o poço pela alma do meu esposo. Mas antes de eu cavar o poço pela alma do meu esposo, aceitar Jesus, eu comecei a pedir também pela minha mãe, pela minha irmã, que também era afastada. Confesso que era bem difícil, porque minha irmã, ela gostava muito de vaidade, gostava muito de beber final de semana. E eu já não estava mais sentindo bem de estar fazendo ali parte, ali, naquele, como é que se diz? Naquela roda ali onde tinha bebida, naquela mesa onde tinha bebida, as coisas que não me convêm mais. Então eu comecei a interceder pela vida da minha família. Foi aí que um certo dia minha mãe voltou, né? Primeiro minha mãe, aí eu e minha mãe na peleja pela minha irmã. Aí começou a minha irmã, depois o esposo dela, depois o esposo da minha mãe. E por último, minha benção aqui, né, gente? Então, eu confesso pra vocês, eu glorifico a Deus que não foi na dor, né? Como muito testemunho que eu vejo aí que é necessário Deus tocar na vida, na saúde, sabe? Na vida do doente querido, do familiar. E no meu caso, graça ao meu bom Deus não foi desse jeito. Não foi necessário. Foi por amor mesmo. Porque a gente teme a voz do nosso Deus. E sabe que o melhor caminho é estar na casa do Senhor. Não tem outro lugar melhor, né, Douglas? Do que a gente estar na casa do Senhor, fazendo a vontade e o querer de Deus. Porque o nosso fôlego de vida, gente, pertence a Deus. A gente só está aqui de pé hoje. Eu aqui conversando com vocês. Porque Deus, Ele permitiu que eu, meu esposo, estivesse aqui. Porque Deus, Ele tem a chave da vida. Se Ele quisesse, foi até aí. Não mais. Então, eu glorifico a Deus. Sou grata a Deus pela minha vida. E pela vida de cada um da minha família e de vocês também. Sabe? Então, foi por amor. Eu já estava sentindo esse vazio. Isso é preenchida com Jesus Cristo. É que nos alimenta, nos dá ânimo, nos dá vigor, nos dá alegria. Pode até passar por provação. Porque na palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição. É claro que a gente vai ter. Mas Ele venceu o mundo. E na palavra de Deus, que tem de bom ânimo. Então, a gente vai passar. No mundo ou na casa do Senhor. Mais bom é estar na presença do Senhor. Porque o fardo fica mais leve. Porque Ele já tomou com Ele a nossa cruz. A nossa dor. Então, bom é estar na casa do Senhor, gente. Eu posso dizer com convicção que estamos vivendo. Né, Douglas? Uma nova experiência. Uma nova vida, minha gente. Coisa boa. Eu tinha uma rotina. Hoje, o dia da gente é totalmente diferente. É voltado mesmo para o Espírito Santo de Deus. A gente está fazendo muito a obra do Senhor. Está ali na igreja. Sente a presença de Deus. Então, eu quero dizer que não tem nada melhor. Da gente estar na presença de Deus. Sente a presença dEle. Sente que Ele está nos ajudando. Olha, gente. Eu estou tendo uma experiência tão linda com Deus. Que eu confesso a vocês. Que eu estou tendo mais paciência. Eu estou aprendendo a valorizar as pessoas. A amar. Né? É maravilhoso. É gratificante. Quando eu digo que eu estou cansada. Eu sinto Ele me ajudar. Até comento com o meu esposo. Eu digo, ai, eu estou tão cansada. Eu sinto, gente. Que Ele me ajuda. Que é verdade. Que Ele diz, olha, filha. Eu estou te ajudando. E eu vou, quando eu vejo, eu termino tudo. Cuido das minhas filhas. E é nova experiência. É só alegria, minha gente. É só alegria. É claro que, como eu falei, vamos ter, sim, aflição. Mas tem de bom ânimo se alegrar. Porque eu digo para vocês que é só uma fase. Que vai passar. Então, eu e minha família. Eu posso agora abrir a boca e dizer que minha família serve ao Senhor. Né, Douglas? É verdade. Porque aquela vida que a gente tem, né? Como vocês também já compartilharam aí com a gente. Vários vídeos aí. É uma felicidade de mentira, né? Aquilo ali, né? Aquilo ali a gente está feliz ali. Passageiro, né, Alex? Só que dentro da gente não tem felicidade. Aquilo aqui é uma felicidade de... De dar boca para fora, como diz, né? É. Carnal, né? Carnal, tá... Tá... Eita, lindo. E que quando é depois... Só passageiro, minha gente. É só... Tá um com raiva do outro e... É aquele negócio. E agora com Deus, não. Com Deus a gente faz a mesma brincadeira. É. Mas de outra forma, isso. De outra forma diferente. E bem melhor, gente. Bem melhor. Ninguém com raiva de ninguém. Entendeu? Ali louvor para Deus. É. Então, isso é gratificante, né? É como minha esposa falou, a gente já conhecia um pouco da palavra. Só que por ter alguns problemas pessoais, tipo, onde a gente estava... No ministério que a gente estava, lá na igreja, lá. Aí a gente, como era novo convertido... Não entendia, né? Não entendia muito. Aí a gente acabou se perdendo no mundo de novo. Mas glória a Deus. Deus não rasteirou de novo, né? Do Egito. Estava indo com ela, fazer as visitas e... Como aconteceu com ela, aconteceu comigo também. Estava lá e... Deus falou tremendamente comigo e... Quando Deus fala, meu irmão... É. Se não for naquele dia, mais vai chegar o dia. Não vem com esse negócio de querer... Não, eu não quero não, não quero... Todo domingo a pastora perguntou, eu não sei o que, eu quero não, quero não. Hoje não, hoje não, hoje não. Mas Deus já... Deixa eu dizer que Deus já estava trabalhando, viu? No coração dele. Ele sempre ia, né, Douglas? É. E Deus já estava trabalhando. Aí quando chegou o domingo que... Falou tremendamente, o coração foi hoje. Não mais. Aí não teve jeito. Porque Deus, gente, ele marca encontro. Né, Douglas? É. Deus, ele marca encontro. O dia é aquele. Então... E outra, que as pessoas sempre dizem... Não, hoje eu não quero não. Deixa Deus tocar no meu coração. Quando ele tocar no meu coração, eu vou. Hoje não. É, isso aí é mentira. É. Isso aí é... Coisa de inimigo, minha gente. Inimigo. Ele sempre vai dizer... Isso. Ele sempre vai fazer... Quando Deus tocar no meu coração, eu vou. Mas é tudo ilusão. Deus, ele vai lhe chamar... Enquanto a vida aqui na Terra, ele vai sim bater no seu coração, que ele é educado. Então, ele vai ficar lhe chamando, dando oportunidades a você. Só basta como a gente fez. Deu o primeiro passo. A gente não entendia muito bem. Quer dizer, a gente não entende. A gente tá aprendendo ainda, né, gente? Então, a gente... A gente deu o primeiro passo porque a gente sabia, sabe... Que com Deus é bem melhor. Que não tem outra saída. Não tem outra saída a não ser a saída de Deus. É estreito, mas... Lá no final é que vai estar a nossa recompensa. Que é o reino de Deus. Aqui, aqui tudo passa. Aqui é passageiro, minha gente. Lá que vai estar bem melhor. O galardão é lá. A nossa casa. É lá que Deus tá preparando o lugar pra mim e pra você morar. É lá em cima. Então, não espere que Deus vai tocar no seu coração, não. Porque ele já tocou faz tempo. Como tocou no meu e no meu esposo. Mas a gente e a minha família dê o primeiro passo. É, Jesus. A gente tem que dar. A gente tem que dar. A gente. Que Deus, ele não vai, não. Ele não vai tocar no seu coração, não. Porque ele já tocou faz tempo. Ele tá no seu coração 24 por 48. É, se ele só tá esperando você dar o sim. Tá esperando a gente. Quando você, como disse pra mim, meu esposo. Quando a gente dá o sim pra Jesus, ele dá... Quando a gente dá um passo pra ele, ele dá dois. Por mim e por você. Então, quando você não espere que vai, ele não vai tocar na... Porque ele já tocou faz tempo. Desde que a gente nasceu. Que Deus toca no nosso coração. Quando a gente entende isso. Ele já tocou. Ele já tá batendo no seu coração. É. Então, ele tá esperando só você dar o sim. Olha a filha. Olha a filho. Dá o sim pra mim. Porque eu vou mudar a tua história. Eu que vou te guiar. Agora não é mais tu. Agora sou eu que vou te guiar. Dá o sim. Então, foi assim que a gente fez, minha gente. A gente deu o sim pra Jesus. E eu posso dizer que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu tô vendo Deus trabalhar de uma forma linda na vida da minha família. E eu tô vendo a promessa de Deus se cumprir na vida da nossa família. Porque Deus, gente. Ele tem o controle de tudo, né, Douglas? Tudo tá na palma da mão dele. A minha vida, a sua. Então, Deus, sim. Vale. Eu quero dizer pra vocês aí em casa. Aonde você está. Que vale a pena você dar o sim pra Jesus. Porque você vai ver Deus mudar a tua vida, a tua história. Ele só tá esperando isso. Talvez você esteja passando por algo que só Ele vai poder te ajudar. a mais ninguém. É só Jesus que vai poder te ajudar. Então, a partir do momento que você der o sim pra Jesus, você vai ver Ele guiar a tua vida. Ele fazer uma nova história. Porque Ele quer fazer uma nova história. E, minha gente, Deus tem deixado a gente, né, meu filho? Feito criança. A gente tá sorrindo à toa. Cada dia é algo diferente. Algo diferente, gente. É uma nova... Não é rotina, mas não. A gente tem uma rotina ali, sabe? Hoje eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer aquilo. Uma rotina a gente tinha. Hoje a gente não tem mais essa rotina repetitiva, mas não. Hoje é algo totalmente diferente. Todo dia. Hoje eu vou fazer a obra. Amanhã eu vou fazer assim. Amanhã eu vou fazer assim. E tá sendo uma nova fase. Uma nova experiência. Novidades. Boa pra nossa vida. E depois, minha gente, que eu desci as águas. Depois que nós fomos batizados, hein? Coisa linda. Que tudo muda mais ainda mesmo. Um sobrenatural. Porque quando a gente aceita, a gente quer queira que não, a verdade é essa. Que a gente não muda totalmente. A gente primeiro pede a Deus que vá tirando os vícios, vai tirando isso, vai tirando aquilo. E não é um processo assim também. É um decorrer do tempo, né? Relâmpago, né? Não. Se a gente dizer que é relâmpago, ele tira. Mas ali jamais... Mas só que a partir do momento que você dá seu primeiro passo, ele vai dar dois na sua frente. Deus. Vai dar dois na sua frente. Então... Então já é uma coisa... Já é rápido, né? Já fica um pouco rápido, né? É. E depois que você dá essas águas aqui, a velocidade aumenta mais ainda. Mais ainda, é. Então é uma maravilha. E Deus, ele honra, ele honra você, como ele tem honrado a mim e o meu esposo, né? Ele bota você numa cadeira de príncipe e quem não dá nada, passa a dar valor a você. Porque Deus, ele tira a gente lá do Egito, do fundo do poço, da lata de lixo, como diz minha pastora. Lá da lata de lixo, minha gente. E coloca você, ó, dá um banho, limpa você, cura as feridas, né? Que o mundo lhe causou, a vida lhe causou, tira as feridas, cura, dá um banho, bota uma nova veste, limpa, trata com você e coloca você em cadeira de príncipe, cadeira de princesa. Ele dá honra. Ele dá honra a quem dá honra a ele. Porque você, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente tá honrando a ele. Então ele honra você também. Entendeu? Nada em vão. Você faz pra ele, ele faz pra você. Sabe? Então é muito bom, minha gente. É muito bom. Só tenho a dizer pra vocês que tá sendo maravilhoso. Se eu soubesse, se eu soubesse, né, meu filho, que ia ser tão bom. Eu já tinha aceitado há faz tempo. Aliás, eu não tinha nem saído. Mas tudo é necessário acontecer. Tudo tem um propósito. Eu costumo sempre dizer lá no meu Instagram que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então ele tem o controle de tudo na palma da mão dele. Então foi necessário a gente ir pra o mundo, minha família, conhecer, né? Pra saber. Que gostoso mesmo é estar na presença do Senhor. Aí é bom. Porque, minha gente, não é nada passageiro. É uma coisa que é feliz hoje, feliz amanhã e feliz depois. Mas eu, particularmente, eu no mundo, eu bebia hoje e amanhã já tava já, né, era só misericórdia. É uma felicidade demitida. Passageira. É uma felicidade demitida. Pelo menos a gente. A gente tá contando a nossa experiência, tá certo? A quem a gente não tá falando, assim... A respeito de ninguém, a gente tá contando a experiência que a gente teve com Jesus. Mas cada um é no tempo certo, viu? A gente só quer que se você tiver querendo, esperando Deus tocar... Não, ele já tocou. Então dê o primeiro passo. Mas depende de você. Viu? Se você tá bem assim, glória a Deus. Mas a gente tem que fazer nossa parte como servo de Deus agora. Entendeu? Passar a experiência que a gente teve pra vocês. E saber o quão bom é estar na presença do Senhor. É, a quem a gente não tá falando pra A, B ou C, aceitar... É... Queremos, né? É. Ver nossos irmãos reunidos. Exatamente. Porque é o primeiro... Comendo do banquete espiritual. Todo mundo no céu. É. Queremos. Mas cada um tem o seu tempo determinado. Tá bem? Então é isso, gente. Que vocês queriam tanto, né? Saber. Graças a Deus. Não foi na dor. Deus não precisou tocar, né? Porque eu vejo muito testemunho. Tocou em filho, em parente. Não precisou. Foi tudo de coração mesmo. Tudo de Deus mesmo. E é isso. Tão mais feliz, né, meu filho? Tão mais gratificante. Felicidade é o meu sobrenome. É, gente. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Então é isso, gente. Nossa experiência aí nova, né? Espero que vocês gostem, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixe lá no direct. Quem não tiver Instagram, deixe aqui também, aqui embaixo nos comentários, que a gente vai estar respondendo, né? Se houver alguma dúvida, algo mais que vocês querem que a gente fale, estamos aqui, né? Para conversar com vocês, para esclarecer tudo, tá bom? E estou muito feliz, tá bom? E é isso. Fiquem todos com Deus, né, Duras? Todos na sua compadre de Deus. E que não leve isso para o lado, assim, errado, né? Que para Deus nada é errado, né? Mas, assim, cada um tem... Seu pensamento, sua opinião, né? Sua opinião. Aqui a gente não está querendo... Mas que bom seria que todo mundo estivesse junto, né? Como diz na palavra de Deus, né? Bom que os irmãos vivam em união. É, mas aí é tudo no tempo certo, né? Eu tive meu tempo, minha esposa teve o tempo dela, e eu creio que vai chegar o tempo de vocês também. Em nome de Jesus, assim seja, que Deus, ele venha levar a amada igreja, que somos nós, né? Para o céu, em nome de Jesus. E é isso, gente. Estou muito feliz. Vou finalizar aqui com vocês. Espero muito, de coração, que vocês gostem, tá bom? Tenham gostado aí do vídeo. Deixa até joinha para fortalecer o canal. Se inscreve, gente, que não foi inscrito. Compartilhe aí o máximo de pessoas que vocês puderem para nos ajudar. Para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me sigam lá no Instagram. Que o Senhor Deus continue abençoando a tua vida. Que o Senhor Deus continue abençoando a tua casa, a tua família. Fiquem todos com Deus e... Bora, Dola? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.